Quem está aqui pá? Está bom É só o Cremão! É só o Cremão! Ei, o Zé está-se a passar Está-se aqui, está-se a beijar Com os Cremões é sempre a deslizar Chupei qualquer coisinha Está-se junto, olha-te a Bruninha Está o Frio a camar E o Zé comprou um estrado Cascas de verdigão Sapateira nos caracóis Chupa-me o camarão Não me compras os guiçóis Já estou lixado Com o aparelho empachado, atrasado Vamos para a vida do mundo 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 Viemos lá e fomos para São Brás Nascer como vai ser, se vou para frente ou vou para trás Almoçamos em Berlim, mesmo que o Jogue em Angola Arranca-se a fazer pó, com os rimões em carambola Cascas de verdigão, sapateira nos caracóis Chupa-me o camarão, não me combas os guiçóis Já estou lixado, com o aparelho empachado, atrasado Sacrificado, estou ligado Vamos para a vida do mundo 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 Vamos para a vida do mundo